Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo mesmo ou... Tá fingindo que tá tranquilo? Hein? Cala, falando de hein, não teve Enem nesse fim de semana? Então faltou falar de Enem. Boa! Enem como é? Enem é dois dias, dois sinais de semana. Bom, na minha época, quando eu prestava a Enem Era só um dia, galera Mas daí eles mudaram tudo Depois foi pra dois dias Sábado e domingo Pra quebrar mesmo, num fim de semana, dois dias seguidos Depois perceberam que a galera Não tá aguentando mais Ai, não aguento mais fazer prova Nossa, terminei hoje Essa prova, tô exaustos Vou ter que fazer uma manhã ainda Tem domingo de novo Galera, o governo percebeu Que a galera tava choraminhando Sabe, e com razão Porque é demorado uma prova dessa E no dia seguinte você vai ter que ralar de novo Não dá, galera Então separou, hein Dois sinais de semana Então tem uma semana inteira De intervalo Pra galera dar uma descansadinha Beleza, Enem Como é o Enem? Perto dos vestibulares como o Fulvestre e o da Unicamp É muito diferente? É, galera, muito diferente Fulvestre e o Unicamp Tem uma certa decoreba Se você não decorou a fórmula da lei de Ohm Não decorou a fórmula da lei dos cossenos Não decorou a tabela periódica de química inteira Galera Não dá Você não decorou as regras gramaticais de português Figuras de linguagem E pedro Ai, meu Deus Tempos dos verbos Leu todos os livros Aquela lista gigante de livros que tem que fazer Ferrou, galera Você vai mal na Fulvestre E no vestibular da Unicamp Agora, Enem É mais meio que raciocínio lógico Não tem tanta decoreba Então Se você não curte decoreba Tem chance de você Vai andar bem, galera Por quê? Na parte de raciocínio lógico é aquilo Sem usar fórmula Você chegar na resposta Esse é o chamado raciocínio lógico Patrick, o que é raciocínio lógico? Me explica aí Eu nunca ouvi falar disso, cara Aqueles que já prestaram uma prova do Detran Não tem uma prova lá do psicotécnico? Aquele negócio de raciocínio lógico? Aqueles desenhinhos Ai, continua aqui E como é a última figura? É parecido com aquilo, galera Raciocínio lógico O próprio nome dele tá falando Então Quem curte o Enem Vai fazer o Enem Do que fazer os outros disculares Qual que é a outra vantagem de fazer o Enem, galera? Na Fulvestre, pra entrar na USP Tem umas vagas destinadas pra quem fez Enem Sim Veja mais detalhes se você interessou nisso, galera Procura lá o manual O que mais tem? Bom Tem um chaveco antes da prova? Ah, tem Como todo vestibular Curso público Ou qualquer coisa Que reúna uma galera Que nunca se viu pela frente Mas ficou interessada Pra ver, galera Os mais assanhadinhos Os mais Os que chegam As menas aqui Sabe? Sabe provocar? Fazer com que o carinha chegue? Galera Vai ter pegação Então E aí Você tá prestando pra quê? Vai querer qual curso? Qual faculdade? Conta aí Ai, ai Eu não sei, mina Caraca, mano Eu não sei Eu não sei Nem que eu vou prestar Mas que você é linda Eu não sei, hein E aí Vamos depois da prova Pegar um cineminha Ou tomar um suco? Vamos Sério? Que você me achou linda? Nossa Assim eu fico sem jeito Claro, vamos sim Legal, combinado Passa o seu WhatsApp, hein Tá, dá seu celular aqui E anota aqui Beleza A gente vai se falando Depois da prova, tá? Tchau, tchau Boa sorte Boa sorte pra você também Galera Tem relacionamento Que sai de uma prova de Enem Sim Beleza Mas antes de começar a prova O que acontece? Tem muitos alunos Que estão se aproximando Do momento Já começa a pensar Puts Estudei o ano inteiro Caramba Não sei nada Será que eu vou bem nessa prova? Eu não lembro nada Me deu branco em tudo Eu sou um fracasso Meus pais pagando Me mantendo Pagando cursinho Me mantendo Pagando minhas baladas E eu não sei nada Ai, como Será que eu sou ignorante? Será que eu sou burro mesmo? Ai, não sei Galera Tem galera Que vai ficar assim Mas daí Você não pode cair numa dessa Se o seu concorrente Está assim Você tem que ser Ponta firme Não fica prestando atenção Do seu lado não, galera O que depende Pra passar numa prova dessa E tirar uma pontuação boa Só depende de você Só depende de você Então É aquilo que você faz na prova Se você arrebentar Beleza Você vai conquistar Uma universidade federal Que você não vai pagar Um tostão Ou seja Nada Nada vai sair do bolso Dos seus pais Nem de você Você não vai precisar trabalhar E acabou Não vai precisar trabalhar Pra pagar É claro que Pra ganhar a comidinha sua Você vai pagar um bandejão Valor bem baixo Dois reais Três reais Que seja Galera Até uma bolsa de estágio Você consegue pagar isso Então se você curtiu esse vídeo Ajudou esse Enem Você curtiu mesmo Dá uma curtida aqui, galera Só aqui E assina aqui O canal Aqui em cima Pô, dá uma forcinha, galera Por favor E Tem os links aqui No sobre do canal Tem Twitter Face E Instagram Só me dá uma ajuda lá, galera Siga lá Obrigadão aí Até mais